O cumprimento da sentença poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado, ou do co-responsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 513, parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do co-responsável que não tiver participado da fase de conhecimento.